MÚSICA 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 Como posso viver Sem ser errado Como irei aprender Sem ter passado Como posso me ter Junto ao teu lado Com mais um milhão de pessoas Quando irei entender O seu traçado Toda a vida nos fez Tão mal amados E os vestígios talvez Tenham sido traçados Só pra mim O medo O que nos passará O segredo Tão mal amados Tão mal amados Tão mal amados Tão mal amados Quem é o que nos passará O passado que te fez Pra que fugir, pra que voltar Pra que mentir, pra que amar Mesmo que os nossos cérebros Escomendo pelos dedos A ideia de ser perfeito Viu, tá quase um castigo Quando fiz com os vestígios Do passado que tive Viu, tá quase um castigo Viu!